Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Bom, se vocês costumam frequentar aí grupos e páginas de novela de teledramaturgia brasileira no geral, já deve ter percebido que o nome Brida é usado aí pra apelidar novelas e produtos que andam fracassando capengando aí na audiência, como por exemplo, Bridíssima, Brida Bordo, Malhação, Bridas Brasileiras, Espelho da Brida, enfim. Hoje o vídeo é pra falar sobre esta tão famosa e esquecida. Com vocês, Brida. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, pra quem não sabe, Brida é um livro de Paulo Coelho que fez muito sucesso no início dos anos 90 e o diretor da extinta TV Manchete, Walter Avancini, resolveu adaptá-la e transformar em uma novela com o mesmo nome, de Brida. E nas entrevistas na época ele até falava que era sucesso garantido. Ao contrário de Paulo Coelho que afirmava que se a adaptação não fosse fiel, não fosse bem feita, não seria o nome dele que seguraria a audiência da novela. Dito e feito. A Rede Manchete, já em crise, resolveu adquirir os direitos da obra de Paulo Coelho e produzir a novela com a direção de Walter Avancini, com cenas inclusive sendo gravadas na Irlanda. E pra garantir patrocinadores, a Rede Manchete, junto com os patrocinadores, redigiram em contrato e exigiram uma meta de 10 pontos no mínimo. O índice máximo que Brida conseguiu alcançar na sua exibição foi de 4 pontos. Brida, que ama Lorenz, que é filho de Fradique, que trabalha com vagas, que odeia Brida, que ama Mariano, na novela dirigida por Walter Avancini. Mas bora então falar da história de Brida? A novela contava em duas fases a relação entre uma jovem bruxa e Vargas, um mago experiente interpretado pelo Rubens de Falco. Só que esses poderes do Falco tinham aí um certo limite, porque ele poderia ser destruído facilmente pelos poderes ocultos da jovem moça. No caso, estamos falando de Brida, que foi interpretado pela Carolina Kest. Essa rixa entre os dois começa no início do século passado e, reencarnados em 1998, eles se reencontram após um passado sombrio em uma jornada que tentava contar o processo de autoconhecimento de Brida como bruxa, os seus poderes, os seus feitiços, enfim. Além disso, Brida também tinha seu coração dividido por dois homens. O seu atual namorado, Laurence, interpretado pelo Leonardo Vieira, e o mago Mariano, interpretado pelo jornalista Augusto Xavier. Eu tenho medo, medo, medo. Bom, essa basicamente é a trama principal de Brida, que também contou com outros núcleos paralelos para preencher a novela, mas nada chama tanto a atenção quanto os bastidores dessa novela. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre a questão do contrato, que a Machete fez com os patrocinadores e que eles exigiam meta de 10 pontos? Na verdade, quem estipulou essa meta foi o próprio Walter Avancini, que garantia o sucesso da novela. E a novela fechou com nada mais, nada menos, média geral de 2 pontos. E o maior índice que ela alcançou foi de 4 pontos. E como estamos falando de contrato, né, obviamente esse contrato foi rompido. Brida não atingiu a meta estipulada de 10 pontos, os patrocinadores pararam de pagar as contas da novela. E isso gerou uma tremenda crise nos bastidores de Brida. A começar pela substituição do autor Jaime Camargo por outras autoras, a dupla Sônia Mota e Angélica Lopes. Segundo a Rede Manchete, a substituição se deu que eles queriam alcançar maior público feminino, que não estava lá dando muita importância para a novela. E até porque o horário de exibição que Brida era exibido, né, 9h40 da noite, disputava com nada mais, nada menos que Torre de Babel, que aí chegando em sua reta final, atingia fácil índice de 50 pontos. Mesmo com essa troca de autores, e também algumas modificações na história da novela, a audiência não engrenou, não chamou mais público para o horário, os patrocinadores já tinham suspendido qualquer tipo de pagamento, e o elenco começou a fazer greve. Como eles já estavam há dois meses já sem receber um vintém, eles pararam e se recusaram a gravar qualquer cena, além do que já tinham gravado, né. E isso instaurou uma verdadeira crise, e óbvio, levou ao cancelamento da novela. Brida teve a sua exibição encerrada no capítulo 54, menos da metade da novela que estava prevista aí, para ter 180 capítulos, e foi encerrada assim, de uma maneira bem triste, bem... Eu tô rindo, gente, mas é com respeito. Foi encerrada assim, de uma maneira triste e esdrúxula. Simplesmente, o narrador da manchete narrou o final de Brida, enquanto cenas que já haviam sido exibidas na novela, estavam sendo ali reprisadas. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Depois de ser internada como louca, Brida foge do hospital com a ajuda de Mariano, um homem que será decisivo na sua vida. Ela finalmente consegue desmascarar a rede de corrupção de vagas. Grace e Cláudio vão parar na cadeia. Mariano é o mago responsável pela iniciação de Brida. Através dele, ela descobre que tem uma grande missão na vida. Transformar-se numa bruxa, destruir vagas e descobrir sua outra metade. Brida teve seu último capítulo, cancelamento, exibido no dia 23 de outubro de 1998, e foi substituído pela reprise de Pantanal, que já havia sido reprisada e voltou ao ar aí. Então, assim, com esse final, né, esse cancelamento de Brida, ela nunca teve um desfecho propriamente dito, né, foi feito tudo às pressas, foi feito, né, dessa maneira triste aí, com o narrador narrando, falando o final de cada personagem. Enfim, triste, né? E por causa desses problemas financeiros aí que a novela teve, né, essa questão do contrato, de não atingir os índices estipulados, enfim. E as dívidas, né, com o elenco, né, eu não sei se até hoje o elenco foi pago ou não. Fica aí a curiosidade, quem souber pode comentar aqui. Mas, enfim, com esses problemas financeiros, veio o que já era esperado. A manchete encerrou as suas atividades no dia 10 de maio de 1999. E com isso, né, alguns rumores dizem que Brida contribuiu muito pro encerramento da manchete, né, com essas dívidas aí, enfim, cenas gravadas na Irlanda, né, que foram pagas com permutas, né. Então, com o cancelamento da novela e o encerramento da manchete, muita gente diz que Brida foi uma das maiores causadoras do encerramento da emissora. Uma pena. Bom, então é isso, galera. Chega ao fim esse nosso vídeo especial de Brida pro novelas esquecidas. Mesmo que Brida não seja lá tão esquecida, embora seja muito lembrada pelo fracasso, mas aí um vídeo especial enaltecendo esse flopinho aí da TV brasileira que foi cancelado e tudo mais. E também algumas curiosidades aí que levaram a esse cancelamento repentino. E antes de encerrar o vídeo, eu quero indicar pra vocês este livro aqui, novelas, a obra aberta e seus problemas, escrito pelo Fábio Costa. Se você quer saber tudo sobre os bastidores das novelas da TV brasileira, este livro é ótimo, é super bem escrito, super bem organizadinho, catalogado, novela por novela, né, que tiveram problemas, né, gente? Porque nem todas tiveram problemas aí. Mas é separado aí por vários assuntos, né? Motivo de censura, motivo de audiência, motivo de piti de elenco, briga entre autor e diretor, enfim, tá tudo aqui, gente, eu recomendo muito. Antes de encerrar o vídeo, aquele recadinho de sempre, né? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí